Olá, goiabas! Eu sou a Daphne e esse é o Saúde na Rotina. Hoje eu vou te ensinar a fazer duas receitinhas bem legais pro seu lanchinho da tarde ou até mesmo pra você levar pra escola ou pra faculdade. Vem comigo! A primeira coisa que a gente vai fazer é esquentar aquelas tortilhas que vendem no mercado. Essa aqui é a integral. É pra deixar ela só um pouquinho aí, só até ela começar a ficar douradinha. Faz isso dos dois lados. Isso ajuda ela a não quebrar quando a gente for rechear e dobrar e fazer a dobradura de tortilhas. Vem ver que ela vai começar a inchar um pouquinho só pra aquecer e tá ótimo. Vamos fazer a receita. Então a primeira receita a gente vai usar peito de peru e queijo magro com tomate. Esse tomate é aqueles pequenininhos, eu cortei ele no meio. Tão fofinho, eu adoro esse tomate, ele é meio adocicado. Então você vai colocar o recheio bem no meinho. Não exagera porque senão você vai acabar fazendo ela transbordar. Ela precisa ficar fácil de fechar. Eu vou fechar ela de um jeito que é bom pra não vazar o recheio. Tá, vai, vocês me convenceram, vou pôr um pouco mais de queijo. Pronto. Uns tomatinhos. Um pouquinho de orégano. E vamos fechar. As tortilhas normalmente vocês fecham ela só assim. Eu vou fazer ela de um jeito pra que não vaze o recheio. Dobra no meio. Aí dobra o outro lado. Aí você pega a pontinha e dobra pra cima. Assim ela fica fechadinha, não vaza o seu recheio. Ele tá guardadinho aqui e tá pronto. É só comer. Aí você, na hora de servir, só virar aqui. Lindo. Show. A segunda receita a gente vai usar atum. Esse atum é ralado na água. Coloca o recheio no meinho também. Coloca umas alfaces. Essa alface só tá lavada, tá? Vamos colocar um fiozinho de azeite. E um pouquinho de pimenta. Vai até o meio. Aí você vem o outro lado, dobra até o meio também. E aí pega a pontinha e vira. Pronto. Feito. Se você quiser levar esses wraps pra escola ou pra faculdade, só você pegar um potinho de plástico, dobra a outra pontinha dele, só pra ficar mais fácil de caber dentro do potinho, e coloca aqui dentro. Dobra a outra pontinha. Virou um pacotinho, é só colocar dentro do Tupperware. Fechou. Tá pronto o seu lanchinho. Então agora a gente vai experimentar pra ver se ficou bom, né? Que aí... Ô meu Deus, tô perdendo o recheio. Calma aí. Voltando o recheio. Segure firme. Eu fui muito empolgada aqui. Muita sede ao pote. Pera aí, vamos ver. E o tomatinho? Eu amo essa combinação de peito de peru, queijo, orégano e esse tomatinho. Ele é meio adocicado. Tá ótimo de sal. Não precisa de sal. Sério. Muito bom. Pera aí que tem outro. Eu vou testar o outro, calma aí. Esse aqui é o de atum com alface, e um pouquinho de azeite. Vamos ver. Nossa, que delícia. É maravilhoso. É fácil de fazer. Dá pra botar no potinho. E, cara, muito bom. Sério, vale de lanchinho da tarde. Ou um lanchinho antes de as refeições. Faz o seguinte, já aproveita... Tô de boca cheia, calma aí, gente. Diego, corta essa parte. Aproveita, se inscreve aqui no Saúde na Rotina. Continua assistindo os vídeos daqui do canal. E até a próxima receita. Ou até qualquer outra hora. Calma aí que eu tô ocupada. Agora. Pera aí, eu já resolvo. Tá bom. Eu tava com fome. É bom fazer receita de comida, porque tem comida depois. Acho que eu vou voltar pro de presunto. Pera aí. Não tem pra vocês, Diego. Ninguém olha assim. Acabou. Não tem mais comida aqui, ó. Acabou tudo pronto. É tudo meu aqui embaixo. Ó, tá escrito Daphne, 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 Daphne. Música